Boa tarde, minha gente. Muito boa tarde. Que Deus do céu ajude todos vocês e proteja. Hoje, que horas são, para dar boa tarde, 12 horas e 12 minutos. Já é boa tarde. Hoje eu estou esperando meu filho, o Evandro, com minhas netas, minha nora, que vai passar o dia aqui com uma de bairro de piscina, as meninadas falaram direto. Vou abanhar a piscina. Sempre era uma cava e não dava certo, chovia. E hoje, ligou para mim e disse que veio. Aí, estou fazendo um churrasco. Está aqui, olha. Olha, que coisa gostosa para a gente. Hoje é diferente. Uma picanha, com meu filhote. Está aqui no povo, aqui, olha. Já estou dando um grau aqui. Esperando. Olha, como está ficando na moda. Não está não, minha gente? Hoje, hoje é um dia especial que meus filhos, né, está chegando. Meus filhos, como eu digo, é Evandro, meus filhos é Nicole, é Sofia, que é a mais velha um pouquinho. São minhas netas e é também a parte do Colata. Valeu, gente. Estou aqui esperando eles chegarem para passar esse dia aqui comigo. Então, eu e Ana e Júnior e vamos estar aqui batendo um papo e contando as histórias que vocês vão aprender. E vai saber o começo e a origem dessas histórias que eu vou contar mais Evandro hoje. Viu, mas, gente? Vocês vão pedir hoje que vai ser bem interessante a gente conversando e dialogando esses assuntos. É quase que nem uma live, vai ser. Vai ser bem ao vivo. Na hora que eu terminar, eu já mando para vocês saber um pouquinho da história minha, de Evandro e da minha família. E como começou essa vida. De outubro. Já deu uma pista, né? Até o que? Vamos terminar. Vai ter fruto, já tirei manga, já tirei periguela, que ele gosta, jabuticabra. Então, já estão fazendo uma amizade para quando ele chegar, a gente se deliciar. Valeu, gente? Só que o pessoal dando uma olhada aqui nessa casa. Porque, olha, está ficando na moda, minha gente. Ô, Júnior, está ficando gostosa, meu filho. Já, já a gente gosta mais. Olha o nosso banquete aqui. Olha a minha filhota chegou. E aí, Nicol, está gostando? Vai tomar banho na piscina. E o banquete que o vovô fez, ficou bom? Você está escolhendo agora. Como é o nome? Filho e Guéia. Filho e Guéia. Ixi, Maria, mano. Olha, olha o que a gente veio ter hoje. Dia de 5-feira aqui, mais Evandro. Mais Mariana, mais Nicol, mais Sofia. Mariana, mais Vinho. A gente está aqui fazendo aqui. Hoje ficou diferente. Vamos comer do lado de fora. Aí hoje o petiço foi diferente. Foi jabuticaba, siriguela, imbu. Aí vem aqui a manga, né? Que é a manga aqui. Olha que coisa linda aqui. Essa manga aqui, meu gente. Eu vou mostrar aqui. Essa manga é a manga manguita. Que eu conheço. Essa aqui me deram o nome de papinha. A menina ligou para mim e mandou no WhatsApp. É papinha. É uma manga que o papai plantou aqui. Eu não sabia que manga era essa. Está me levando? É espada. Mas não é espada, não. Eles disseram que é papinha. Eu sou papo de peru. O estilo. Ela sempre parecia com papo de peru. Não parecia uma lenda aqui. Olha. Bem diferente, né? É diferente ela. Tem os traços também com espada, né? Tem mesmo que eu chamo de espada. É. Barrato é outro nome, né? Minha tem outro nome. É. E a cor que caiu assim, a tabinha já na moda. Com a farofazinha que vai acompanhar também. Que a Ana trouxe ali. Um arroz, um macarrãozinho, um vinagrete. E depois de uma banha de piscina, ele dá um cuidado. Não é isso? É só relaxar. Não é, Manoca? É. Então vai aqui. Vamos lá. Entrar e já pode servir aí, viu? Eu vou botar macarrão aqui no fundo. Florinha aqui. E aí, Nicole? Está gostando? Aham. E tudo, Sofia? Eu também estou. Porque eu estou. Eu estou com a mão de piscina. Eu estou com a mão de piscina, já quer sair. Eu falei. E aí, cara, eu não quero ficar com a mão de piscina. E aí, eu não falei. E choro, porque eu tenho medo de se afundar. E é? Piscina rasa. É, rasinha que eu fiz para vocês. E quase que eu fui mais. É. Você já foi tomar banho na cachoeira? Não. Você tem coragem? Não, eu não sei. E tu tem coragem não ir para a cachoeira? Não, eu tenho não. Eu tenho. Depois eu vou masturrar. E tu, Nicole? Tu tem coragem? Não. De ir ali tomar banho ali? Não. Oxe, depois eu tenho. Olha só. Diga. Vai dar um mergulho. Eita. Cadê o teu, Nicole? Cadê o teu, Nicole? Eixi, Maria. É uma sereia, é? Ave Maria. Eu nem vi tudo. Vai tu, Sofia. Dá um mergulho, para ver. Dá uma nadada. Vixi, Maria. Eita, é uma sereia. Que está passeando na lagoa. Tá, tá o seu agora. Vá. Vixi. Miser... Não. Ave Maria. E tu é uma sereia, é? Eu. Agora o meu. O meu agora. Cadê o teu? Olha aqui. Eu vou chegar até junho. Olha só. Vá. Bora. Bora. Mas você está andando. Você está. Você está me tapeando. Você vai... Mas tapeou. Chegou até junho. E é? Agora todos os turinos estão com medo de ir para a cachoeira. Estou olhando aqui. Estou só acolbrando vocês. Eu depois eu vou. Não, eu vou. Eu vou chegar até junho. E é? Eita. Eita. Eita, gasgou-se. Eita. Eita. Você não mergulha. Olha o que eu estou fazendo. Eita. Você escura aqui na água. Depois o vovô vai entrar também depois, viu? Para brincar. Eu estou olhando, moleque. Eu estou olhando, moleque. Daqui um pedacinho mesmo. Vou voltar. Eu estou tomando banho com eles também, né? E aqui está nossos... Nossos ourinhos. Meu Júnior. Meu... Eita, Evandro. É meu... Evandro mandando aqui. Mais... Mariana ali. Ela não chupando uma manguinha ainda, né, Ana? É mais que terminamos de almoçar, né? E fiquemos aqui futucando as frutas. Futucando, chupando. É hora do coroinha, né? Tudo bem? Olha, olha o que eu não come. Mas o filho, eu vou dar um pulo. O que você não vem lá perto de Deus, né? Você está com medo, né? De dar um pulo, mas eu vou... Olha, mãe. Agora é... Olha o pulo que eu... Eita. Já pulei. Chega. Já comer bom. Agora é gostoso. Chega, meus amores. Chega, meus amorinhos. Ensinou. Já está de nadar? Vai. Eu vou ensinar, vou ensinar a nadar. Ele já está. Já está, ele já está. Vai voar. De nada. Não, eu vou ensinar com o filho. Olha o filho, tem que ficar puxando assim, ó. Vou para trás, está mal. É, eu vou ensinar lá que eu venho dar uma passada no olho da minha. E ele, eu vou dar uma passada no olho da minha. Olha, vem cá, meu irmão. Olha, para aprender nadar, eu ensinei a Julinho. Julinho, quando veio morar aqui na Vila, eu levei meu vinho. É, era, era do seu tamanho. Aí ele, aí eu, ele passou, ele passou um ano, imagina, sozinho aqui. Não foi, Julinho? Foi. Não, a vovó Ana ficou. A vovó Ana ficou no Maceió. E a vovó ficou sozinha, imagina aqui. A vovó ficou no Maceió com o Vandinho. Com o Vandinho, o Vandinho estava namorando, atrás de casa da sua mãe. Você sabia disso? Isso. Olha, você vá, vá, bate nos pés, vá, 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 vai, vá. Minha mão balançando A fila, a gente levava lá Sai, já está rendendo nada a dama Olha o javai Você chega, ô Sofia A mão, a fila, para baixo Se for na água, para baixo Para a água, levantar você para cima Chega, Nicola Se nasceu também Olha, Nicola é essa aqui A dieta mais nova que eu tenho Ô Nicola, você vai fazer bem A mão é fazendo aqui, ó Para baixo Para você evitar sempre a água Para você para cima E isso aí, fica bem, bora Cadê as mãos, como eu estou vendo? Bora Aí E aí Nossa, essa mão está lenta Esse é meu forte Se eu passar dois dias Mas eu não estimei lá na nata E agora eu vou aqui Também tomar um banho de cachoeira Mas eu... Eu vou tomar um banho aqui agora Agora vem para cá Para ver se você sabe E aí, meu? Pega, vai para lá, Rupi Olha, está aqui como é gostoso É lindo E aqui, estou aqui mais uma vez E meia Se derrete o senhor do rei Já já vou mostrar mais Estava um calor muito grande Gente Estava muito quente Aí agora Primeira vez que eu estou Tô com uma banho na piscina Estava muito quente Aí Vim inaugurar com a minha espécieza Na época A minha espécieza ainda Também não tinha tomado banho Tô com uma banho na piscina E vai cair o gelinho E o gelinho vai cair aonde? Na cabecinha Olha, essa parça Olha para a gente tomar tipo de... Mas... Meus dentes Meus ourinhos Não, mãe Não, não Não, não Não, não Estava muito quente Limitá-la Olha, vamos Doernal Uma vez chega para ser A conversa para completar o serviço completo. Olha, olha a primeira ajeitada que você não manda isso. Veja, meu irmão. Eu vou naturalizar a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. Aqui é uma filha, depois que eu fiz a filha, olha, maravilhoso. Mais dois, a sua filha. Não, é bom isso. É que não vai te curar também. A minha filha, a minha filha, a minha filha. O Nicole que está aqui comigo. Não quero mais ver o Nicole. Não quero mais ver o Nicole. Ô Nicole. Ô Nicole. Ô Nicole. Ô gente. Quem é a filha? E ela que morria, é? Quem é a filha? Agora... 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 O Nicole. Ô Nicole, se tu pudesse criança, ele me veio que eu tinha uma filha, mas eu tinha. Como foi o papo? Você foi pra mãe? Você queria muito filmador de piscina? O amanhã não é só porquê? Só porquê? Só porquê? E aí, você trouxe porquê? Só porquê? Só porquê? E tudo, filho? Como foi que você tivesse filmador de piscina? E agora? Seis anos, né? Já ficou pra nadar. Já ficou pra nadar. Já ficou pra nadar. Já ficou pra nadar. E agora também já tá ficando... E agora? E agora? É o queijo queijo. Pessoal, como é que diz? Oi pessoal! Oi pessoal! Oi pessoal! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E agora? E agora? Vai ajudar? Vou ajudar? TREES, 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 TREES! E você... Quem é você? Diga ai. Ô pessoal! Ô pessoal! E ali é a Sofia que vai ficar debaixo de nada. Como é que diz? Ela tá vendendo fral. Como é o canal dela? Canal da Vânia. É Vânia Mendes, né? Tá ali, ó. Vânia tá vendendo fral aqui. Muita gente chupar aqui na piscina. Filma agora a Sofia nadando. Vai. Bora, Sofia. Mora, dá pra Sofia. A gente tá parecendo uma sereia. A gente tá acostumado. Ó, mãe, que é muito bom estar com essas criançadas, né? Dos netos. Aqui passando... E se não ser longe, é quinta-feira, eu vim pra aqui pra tomar banho na piscina. E aí só tá indo agradecer, viu? E essas maravilhas que a gente ganhendo, né? Aí eu venho aqui, que de mancha, né? Esses netos meus que eu tenho. Faltou ali minha piscina, Sara também vim, mas é de dia hoje. E vamos fazer outra brincadeira junto com elas. Sarinha tá chegando, Sarinha, viu? Sara, tá chegando dia nove. Sarinha. É. Vai tomar banho, mas você também. Eu vou tomar banho na piscina também. Vai tomar banho na piscina também. Que vai eu? Tô filmando, mulher. Tô filmando tudo. Vai, pode tá vendo tudo. Vai. Mas o cabelo já quebrou a gente. Isso aí, Maria. Uma sereia, tu já. Vai passar muito dentro da água. Bora, Ana. É só, amiga. Bora, força. Esse é o meu deus. Vai pesar. Vai, vai, vai. Eu sou uma nadadora. Consegui, amiga? É fácil de subir. Não vai pesar nem de escada. Você de baixo, eu ia dar o pulinho. Ô, bô. Oi, amiga. Oi, nadando. Eu tô filmando, tô burro. Olha a barriguinha lá. Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Olha eu tô nadando. Ele tá olhando. Ele tá filmando, mulher. Olha. Tá vendo? Ai. Aqui é uma sereinha. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Acredito. É. Essa cena aqui, eu não sei que eu ensino ela, a nadar. Eu respeitei o meu menino. A nadar. E aqui tá bom demais. Ô, Nicole. Deixa eu voltar também. Foi eu. Eu vou filmar banho. Olha o joinha dela. Olha o joinha dela. Eu sou uma nadadora. Eu sou uma nadadora. Eu sou uma nadadora. Eu sou uma nadadora. Vinha hoje pra passar o dia com a gente, aí, levanta a meia aí. Ficou aqui na rixa, chamei pra tomar banho, não quis, ficou aqui. Mas como eu falei no começo do vídeo, não foi, Evandro, se lembra, Júnior, que Júnior tava filmando, por isso tem uma novidade que eu ia contar hoje sobre o canal do YouTube. Muita gente me pergunta, que chega aqui e fala comigo. Falando sobre o canal que a gente, como foi que foi construído, como foi que a gente conseguiu alcançar tantas pessoas de fora, que chega aqui e tá vindo nos visitar, e os que não visitam tá sempre em contato comigo e mandando comentário, e entrando nos canais do meu, de Marcelino, de Arnaldo, de Heraldo, e da família completa, né? Você vê que a gente tá tudo junto aqui e misturado, né, Evandro? E a origem, o pessoal diz, como foi que aconteceu esse contato com o pessoal de fora que surgiu o canal do YouTube. Isso por isso que eu trouxe hoje, Evandro, que tá aqui, que foi um dos que começou junto comigo e com o meu irmão Bonifácio. Foi, Evandro? Foi. Que o primeiro canal, tu nem se lembra, Evandro? Diga, por favor. O canal foi o meu, né? O de Evandro. O canal de Evandro surgiu, acho que tem quantos anos já? Mais de dez anos. Tem. Foi o canal que começou, com depois que Bonifácio ensinou a gente. O primeiro foi Bonifácio, assim. Foi. Foi, mas quem começou a esclandir. Aí passou pra eu, depois eu passei com o Marcel, depois fez o senhor, depois... Foi. Aí isso que eu tava explicando, o canal do YouTube surgiu no tempo que a gente tava em Maceió, que a gente tava lá. Aí eu peguei, eu tava na casa do meu irmão Bonifácio, e Bonifácio tinha feito o canal no YouTube e chamou, eu disse, ah, qual que é o canal do YouTube? Eu fui e falei com o Evandro. Eu, como eu tava fora do, trabalhando com o negócio de telefone rural, aí eu disse a Evandro, Evandro foi ver o canal dele. Foi o segundo canal que foi feito, foi o de Evandro, o terceiro foi o de Maciel, o quarto foi o meu. Não foi, Evandro? Sim. Aí depois, quando o Marcelinho trabalhou comigo, aí foi o de Marcelinho, graças a Deus, o Marcelinho tem que chamou, chamou a galera todinho, foi o de Marcelinho, que Marcelinho veio pra aqui, começou a postar as coisas do sítio, o todo mundo foi gostando, e o jeito dele falar, o jeito da família, é isso que explodiu o canal do YouTube através de Marcelinho, que foi quem surgiu, que mais deu maior audiência no canal no YouTube. Mas a origem do YouTube foi feita com o meu irmão Bonifácio, pode ficar sabendo, quem tá chegando agora no canal e quem já tá. E o segundo já foi Evandro, o terceiro foi eu, o quarto foi Maciel, depois veio o de Marcelinho, não foi? Aí tava tudo em Maceió, isso aí. Aí daqui foi de Romero, depois de Patrício, não foi? O que foi surgindo, os agregados foram chegando e divulgando, e graças a Deus tá essa maravilha de canal que tem aqui nessa região, de canal do YouTube, através dessa parceria que eu fiz com o Evandro e com o meu irmão Bonifácio. Não é isso, meu irmão? É isso, meu filhote. Meu irmão e meu filhote. É isso que começou, viu? Isso que eu tava explicando a vocês, que muita gente procura saber como foi que surgiu, e como surgiu aqui a pousada, depois eu vou contar pra vocês como foi. E surgiu eu ter essa parceria com a pousada aqui, de fazer essa pousada, porque o pessoal tava vindo e não tinha onde botar o pessoal pra dormir. Mas graças a Deus deu tudo certo, hein? E hoje, prosseguindo a internet, Evandro hoje trabalha com a internet, eu também fui um dos pioneiros aqui da internet, que eu trouxe de Palmeiras, Evandro, tava ali em Maceió, e eu tava aqui, e foi quando eu chamei ele pra vir me colocar a internet aqui, e graças a Deus também, deu tudo certo. Foi um domingo a outro. E hoje tá aí, eu fui ali, banho bonita, dentro da mic, né? E valeu, gente, fica com Deus, um abraço aí pra ele hoje, foi um dia bacana com a gente aqui, e a gente só tem que agradecer, ó, a Deus, primeiro lugar, e a nossa família. Valeu, tchau, fica com Deus. Tchau. Que sombra.